Meus queridos amigos, muito boa noite a todos, quero expressar a minha alegria e a gratidão de poder estar mais uma vez aqui no grupo Espírita Fraternidade Maria, poder estar hoje fazendo mais um estudo do Evangelho e Escudo do Espiritismo, hoje nós vamos estudar o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamão, ok? Nós vamos iniciar com a poesia do Espírito Júlio Diniz, pela psicografia de Francisco Canto Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, da editora da Federação Espírita Brasileira. Vou colocar uma musicazinha de fundo, é o Hino a Bezerra de Menezes, de Francisco Nunes, de Fortaleza, um amigo querido. O Esposo da Pobreza Francisco de Assis um dia, assim que deixara a orgia no castelo, entregou-se à natureza, a uma vida de aspereza, num canto doce e singelo, abandonara a vaidade, buscando a paz da humildade, a santa luz da harmonia, e nas horas de repouso, Francisco em estranho gozo, a voz de Jesus ouvia. Filho meu, faz-te esposo, da pobreza desvalida, emprega toda a tua vida, na doce faina do bem, Francisco ouve, ninguém vai ao céu sem a bondade, que é a grande felicidade de todos os corações, esquece as imperfeições, vai com fortos desgraçados, sedentos e esfomeados, flagelados pela dor, que alivia e consola, recebe também a esmola das luzes do meu amor. Francisco chorava e ria, e em divinal alegria, via as flores e os jasmins, que não fiam, que não tecem, com roupagens que parecem vestidos de serafins, as aves que não trabalham, no entanto se agasalham, nos celeiros da fartura, saltando de galho em galho, buscando a graça do orvalho, bênção do céu doce e pura, via a terra enverdecida, exaltando a força e a vida, a seiva misteriosa, nos cedos vegetais, e a ânsia cariciosa das almas dos animais, e sobretudo, ainda via, a sacrosanta harmonia, do coração sofredor, que não tendo amor nem luz, tem tesouros de esplendor, no terno amor de Jesus. Francisco de Assis então, submerso o coração, em sublimes alegrias, entregou-se as harmonias, vibrantes da natureza, tornou-se o amparo da dor, e guiado pelo amor, fez-se esposo da pobreza. Então fica a lição de Júlio Diniz, por Chico Xavier, do livro Parnasso de Alentúmulo, a poesia O Esposo da Pobreza. Bom, meus amigos, então no capítulo 16, nós vamos dar o título é Não se pode servir a Deus e a mamô, ou seja, as riquezas, e nesse capítulo Kardec vai trazer vários itens, como salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mau rico, então, Existe um bom rico? Sim, existe, nós vamos ver. A parábola dos talentos, que vocês também se recordam, vamos ter um item muito importante, que é a utilidade providencial da riqueza, ou da fortuna, provas da riqueza e da miséria, desigualdades das riquezas, e ele vai trazer neste capítulo, além dos seus comentários, várias psicografias, chamadas Instruções dos Espíritos. Neste capítulo, eles vão estudar a verdadeira propriedade, tem outra mensagem chamada Emprego da Riqueza, Desprendimentos dos Bens Terrenos, Transmissão da Riqueza, a gente pode transmitir para os nossos filhos, o nosso patrimônio, Salvação dos Ricos, e ele, então, começa no item 1, a gente trouxe apenas alguns trechos, não dá para ler todo o capítulo aqui com vocês, vamos ver na tradução de Evandro Noleto Bezerra, da Federação Espírita Brasileira, como é que está escrito no Evangelho. Então, ele traz a citação primeiro de Lucas, mas vai ter também Mateus e Marcos. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará outro, ou se prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus das riquezas, daqueles povos antigos, e que os hebreus, então, também aprenderam que havia esse certo Deus, o Deus das riquezas. Então, Jesus fala que a gente tem que escolher, servir a ele ou servir ao nosso Pai Celestial. E, no item seguinte, Kardec vai trazer, então, aproximou-se dele um jovem e disse, chamada parábola do manseibo rico, do jovem rico, Bom, mestre, o que devo fazer para conquistar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, Por que me chamas de bom? Bom, só Deus o é. Se queres entrar na vida, nós acrescentamos aqui, eterno, Os hebreus falavam muito de vida eterna. Observa os mandamentos. Então, qual é a regra para a gente encontrar a vida eterna? Ou seja, chegar em uma boa condição no mundo espiritual? Observar os mandamentos. Mas, vejam que o jovem, ele era ambicioso até do ponto de vista espiritual. Vamos ver aqui. Então, bastava seguir os mandamentos. Mas, ele vai querer mais que isso. Vamos ver mais à frente. Que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus. Mais tarde, ele vai resumir em dois únicos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. De toda a tua alma, de todo o teu rendimento, de todo o teu espírito, com todas as tuas posses, com todas as tuas forças. Colocar os nossos bens também a serviço de Deus. E amar o próximo do mesmo modo que a gente deve amar o nós mesmos. O moço lhe replicou-lhe, fez uma nova pergunta. Tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. O que é que ainda me falta? Então, vejam que ele era ambicioso do ponto de vista espiritual. Ele disse, olha, tudo isso aí eu já estou fazendo. O que é que está me faltando? E aí, Jesus vai falar agora de um novo nível, mais avançado, que muitos de nós não dão conta de fazer ainda. Eu, pelo menos, não dou conta. E não é esta a recomendação dos espíritos superiores para nós, como nós vamos ver no Evangelho de Segundo Espiritismo. E aí ele vai dizer, disse Jesus, se queres ser perfeito, então agora, não é só alcançar a vida eterna, é ser perfeito. É caminhar realmente para a condição de espíritos puros. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres, muitas propriedades, muita riqueza. Jesus disse, então, a seus discípulos, digo-vos, em verdade, que é bem difícil a um rico entrar no reino dos céus. Ainda uma vez vos digo, é mais fácil um camelo passar pelo braço de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, imagina aí um camelo passar por uma agulha, só que não é uma agulha desse tamanho não, não é? É uma agulha pequenininha. Kardec vai dizer que, como a linguagem dos hebreus era muito simples, havia poucas palavras, muito provavelmente também se refere à corda. A cabo, porque havia cordas feitas também até de pelos de camelo. Está certo? Ou há quem diga que a agulha era aquela passagem que havia nas cidades, que era muito estreita, para não deixar alguns animais entrarem. Está certo? Então, vamos avançar. Agora a gente vai pular para o item 7, quando a gente vai ver agora os comentários de Allan Kardec. O item é a utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de se constituir obstáculo absoluto, se a riqueza a pessoa não pudesse vencer com ela, a salvação dos que a possuem, conforme se poderia deduzir de certas palavras de Jesus, interpretada a segunda letra, e não conforme o Espírito, o Espírito é que vivifica, Deus que a concede teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apalação nenhuma, sem nenhuma salvação. Ideia que repugna a razão. Não faz sentido. Sem dúvida, a riqueza é uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então, a riqueza é uma prova mais difícil do que a prova da miséria, da pobreza. Em virtude dos arrastamentos aqui da causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce. A riqueza é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. Quais são os nossos dois maiores defeitos aqui na Terra? O egoísmo e o orgulho. Então, a riqueza vai estimular justamente os dois maiores defeitos da gente. E o que é o egoísmo? O egoísmo é a gente, em vez de cultuar a Deus, como está lá na questão 1009 de O Livro dos Espíritos, uma mensagem do apóstolo Paulo vai dizer que gravitar em torno da unidade divina eis o objetivo da criação. Mas, o que é que a gente fez? A gente tirou Deus do centro das nossas vidas e colocamos a gente. Colocamos o ego. Então, temos a egolatria, o culto ao ego, o egocentrismo e o egoísmo. Vocês vejam que, lá no Apocalipse, nós vamos ver que, no final, que trata, é um livro que trata da redenção da humanidade, naquela Jerusalém libertada, uma cidade envolta em luz, ela brilha, qual a diferença dela? Deus mora no centro da cidade. Então, nós colocamos Deus no centro de novo e não mais aqueles outros deuses, como o ego, como o mamão, como o Deus das riquezas, que nós começamos a adorar e, inclusive, fazendo sacrifícios a ele. Sacrificamos a nossa família, por causa da riqueza, sacrificamos a nossa saúde e a nossa espiritualização, que é o pior dos problemas, em nome da riqueza. Trabalhamos demasiadamente, perdemos a saúde para conquistar um milhão de dólares e, depois, vamos gastar um milhão de dólares para tentar recuperar a saúde. É assim que os sábios orientais nos falam. E o que é o orgulho? O orgulho é a supervalorização de si mesmo. A gente se achar superior aos outros. E aí, eu é que sei o que é verdade. O outro não sabe, o outro está errado. E eu posso criticar, posso condenar, posso falar mal. Nós não temos esse direito. Posso chamar de corrupto, de criminoso, de bandido, quando todos nós somos criminosos. Ensina Emmanuel Chico Xavier. Diz que todos nós somos criminosos depois que alguém descobre os nossos crimes. E todos cometemos crimes diante da lei de Deus e também até da lei dos homens. Não é verdade? Quem é que nunca dirigiu acima da velocidade? Quem nunca tomou uma cervejinha e dirigiu? Quem nunca baixou um desses livros em PDF na internet que muitos não observaram? Não é? A regra dos direitos autorais, que tem que esperar 70 anos até cair em domínio público. E tem lá livros espíritas. A gente baixa sem pagar os direitos autorais. Então, esse meu evangelho aqui está no Kindle, da Amazon.com para dar os direitos autorais à Federação Brasileira, como recomenda o próprio Chico. O Chico doou foi para a Federação, não foi para mim. Então, está aqui o Kindle. A gente instala, compra até pela internet, mais barato até do que livro de papel e pode colocar no celular, no tablet, no computador. Esse programazinho tem também na Saraiva, na Amazon. Tem várias opções. E aqui tem, aqui está o livro dos Espíritos, mas tem vários livros espíritas aqui no próprio computador. Está certo? Vários livros, inclusive, em outros idiomas, em inglês. Vocês podem utilizar também para estudar doutrina espírita e aprender inglês, espanhol, francês, italiano. Vamos aproveitar. Então, o problema maior da riqueza, ela é mais perigosa do que a miséria, porque ela vai estimular o orgulho e o nosso egoísmo e a vida sensual, a vida sensorial. A gente vai ficar cada vez mais apegado à matéria. E o materialismo, a ligação, o apego aos bens terrestres nos prejudica à espiritualização, a chegar ainda melhor no mundo espiritual. Está certo? Vamos ver, então, no item agora 14, quando ele vai falar do desprendimento dos bens terrenos. Olha o que ele vai nos dizer. O Senhor, acho que isso já é psicografia, já é uma psicografia. O Senhor não ordena a ninguém que se despoje, que se livre, que entregue todos os seus bens do que possua, condenando-o assim a uma mendicidade, a se tornar um mendigo voluntariamente. Então, Deus não quer que a gente distribua todos os nossos bens para nos tornar um mendigo, porquanto, quem assim agisse, torna assim, uma carga para a sociedade, em vez de ser útil para a sociedade, isso é uma carga. Proceder desse modo, seria compreender mal o desprendimento dos bens terrenos. um egoísmo de outro tipo, de outro gênero, porque seria um indivíduo eximisse da responsabilidade que a riqueza faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a concede a quem bem lhe a prover, a fim de que seja administrada em proveito de todos. Então, o problema não é a riqueza, o problema é o apego aos bens materiais. E isso é que nos faz sofrer, e isso é que impede a nossa espiritualização. E olha o que ele vai completar me dizendo. Sabei-vos contentar com pouco. Contentar, pessoal, é ficar contente, não é se acomodar. Quando João Batista fala, soldados, contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, é para a gente se alegar, para a gente ter gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, por esse emprego que o Senhor me deu. Muito obrigado pela família, pelos recursos, pela vida. a gente se alegrar todo mês que recebe ali o salário. O que a gente tem é a nossa empresa, que gera o lucro, que é muito bom, porque senão não tinha investimento, não tinha empresa, não tinha emprego, não tinha crescimento da economia, alimento para as pessoas, não tem nenhum problema com lucro, não. Agora, a gente tem que usar riqueza em favor dos outros. Então, é para se alegrar, não é se acomodar, está certo? A gente pode e deve tentar nos realizar profissionalmente, não é nenhum problema querer dar mais conforto à nossa família, querer ajudar mais aqui o Geframa, que está fazendo a reforma, não é? Está lá, precisando de recursos para fazer esta casa ainda mais bonita, para acomodar as pessoas, prestar mais benefícios à sociedade, não é verdade? Então, ele vai dizer, se sois pobres, não invejeis os ricos. Então, não é muita coisa, não é? Para a gente não invejar, porque a riqueza não é necessária à felicidade, e é verdade. eles perceberam até em pesquisas científicas que a riqueza é mais subjetiva do que objetiva, não é o que você tem que fazer riqueza, não, é o que os seus vizinhos têm em relação a você. Por exemplo, se você mora na África e lá você estiver, naqueles países mais pobres, você tiver uma bicicleta, você está se achando o cara, porque ninguém tem uma bicicleta lá. Mas, aqui em Brasília, você, quem tem a bicicleta, já quer ter uma moto, quem tem uma motocicleta, já deseja um carro, quem já tem um automóvel, deseja um carro zero quilômetro, e quem já tem um zero quilômetro, quer um carro importado, automático, etc. E quem já tem um carro automático, já quer uma lancha, já quer um helicóptero, um jatinho, e a gente nunca está satisfeito. Alguém aqui é formado em economia, ou estudou economia na faculdade? O que é que é a economia? Uma das... Não vou fazer pergunta, não é só para confirmar, só para dizer que eu não estou mentindo. A economia, segundo o próprio conceito dela, é a ciência da escassez, da falta. É a ciência que busca alocar os recursos naturais limitados, do planeta, às necessidades ilimitadas do ser humano. Ela diz que o ser humano é um ser insaciável, como diz também o Livro dos Espíritos, na questão 716. Então, nós criamos necessidades que não existem, inclusive por causa dos vícios, dessas nossas imperfeições morais, a gente vai estimulando e vai desenvolvendo mais egoísmo ainda, e a gente sente falta do supérfluo, quando a gente só precisa. Do ponto de vista material, diz o Livro dos Espíritos, a posse, posse do necessário nem propriedade. Pode ser morar de aluguel, pode ser morar de favor, qual é o problema? E, do ponto de vista moral, a fé no futuro e a consciência tranquila. Isso é o que a gente precisa para ter a felicidade aqui na Terra, comum a todos. Agora, a gente pode ter mais conforto? mas não podemos esquecer nossos irmãos que estão sofrendo, e a gente tem que pensar, poxa, eu tenho uma condição melhor do que os outros, maior parte no Brasil, quanto é o salário médio no Brasil, é muito baixo, normalmente a gente ganha mais, sobretudo nós, os espíritas, nós somos quem tem mais anos de escolaridade, tem mais mestres, doutores, pós-graduados, somos quem tem mais riqueza também, somos os mais ricos entre todas as religiões, e a gente não vai ajudar os nossos irmãos? Claro que vamos, e por isso nós falamos que fora da caridade, inclusive, é que não há salvação, não é fora da igreja, X, Y, Z, mas é da caridade, na separação dos bós e das ovelhas, Jesus só pediu caridade, tive fome e deste comer, sede e me deste beber, estava nu e me vestiste, careci de teto e me hospedastes, estive preso e enfermo e visitastes, Jesus faz somente a caridade, o único critério para separar os bós e das ovelhas, os espíritos que emigrarão da terra para outros mundos, daqueles outros que continuarão reencarnando aqui, as terras vão se tornar um mundo muito melhor, um mundo regenerador, não é verdade? e há pesquisas também demonstrando, eles descobriram no cérebro nosso onde é que está o centro da felicidade, não é o centro do prazer, mas o centro que quando a gente dizia que está satisfeito, que está pleno, ele fica ativado no cérebro, então através da ressonância magnética funcional eles conseguem identificar isso, e aí eles começaram a dar dinheiro para pessoas, porque eles achavam que o dinheiro trazia felicidade, davam 10 dólares, 100 dólares, mil dólares para os voluntários, e curiosamente eles não ficavam felizes propriamente, e ali eles eram, não, não deve ser ganhar dinheiro que traz felicidade, deve ser gastar o dinheiro, vamos chamar pessoas que já são ricas e que gastam muito, aí trouxeram homens e mulheres muito ricos, submeteram ao exame e eles também não eram felizes, pelo contrário, eles estavam sofrendo mais do que as pessoas normais, porque estavam preocupados com a bolsa de valores, com a cotação do câmbio, com medo de sequestro, com os filhos que eles estragaram, porque a gente estraga os nossos filhos, não é? Dando tudo que eles não precisam, eles ficam entediados e vão para as drogas, cometem o suicídio, se revoltam com a vida, caem em depressão, o tédio leva também à depressão, e aí, não, deve ser a beleza, a beleza deve fazer a felicidade do ser humano, aí chamaram homens mulheres e mulheres belíssimos, a Miss Texas, uma jovem no alto dia da beleza física, bonita, quando submeteram aos exames, a Miss Texas e os demais também não eram felizes, conversando depois em particular, não, estou preocupada com medo de envelhecer, com medo das rugas, com medo de engordar, acho que eu não vou ganhar o próximo concurso, esse não, deve ser o poder, riqueza e beleza são mesmo para chegar ao poder, deve ser o poder que torna as pessoas felizes, aí chamaram homens grandes empresários da América, muito poderosos, políticos, quando submeteram ao exame, também não eram felizes, vejam que coisa curiosa, então, não é a riqueza, nem a beleza, nem o poder, tudo que a gente fica desesperado atrás, que traz felicidade, isso não traz, que traz conforto, mas não traz felicidade, está certo? E Jesus já falava isso há dois mil anos e a gente não acreditou, não é? Então, vamos lá, a riqueza não é necessária a felicidade, não é? Chico Xavier não era pobre e não era feliz, quem pensou? Chico, a maior característica dele era a alegria de viver, ele adorava ser médium, ajudar as pessoas, amigos, amigos é uma riqueza muito grande e quantos amigos Chico Xavier conquistou, não é? Se sois ricos, não esqueçais que esses bens apenas vos estão confiados, emprestados e que deveis justificar o emprego deles, que derdes, como se prestasseis conta de uma tutela. Se for para mim, eu não posso atender. Acontece, já aconteceu comigo, dando palestra nos Estados Unidos, olha aqui, uma pessoa atrivida, e aí lá o telefone começou, tocar trin, 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 e aí todo mundo desesperado de quem era o telefone? Do palestrante, então acontece, a gente às vezes esquece, não tem problema, vamos continuar com a vibração positiva, porque o tratamento começa na palestra, não é só no passe, não começa aqui, o passe começa aqui, lá é só o fechamento, só o coroamento mesmo, mas o tratamento verdadeiro é que, diz Divaldo Franco, no livro Conversa Fraterna, da Federação Espírito Paraná, ele é médio e vidente, ele vê os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados, então é importante manter a concentração, o pensamento elevado, está certo? Não ficar condenando ninguém, então vamos lá, então, como se prestasseis conta de uma tutela, como se tivesse emprestado, não sejais depositário infiel, utilizando-os unicamente, na satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade, não vos julgueis com direito de dispor em vosso exclusivo proveito daquilo que não passa de um empréstimo, e não de uma doação, então nós somos usufrutuários, é emprestado o que a gente tem, se não sabeis restituir, não tendo o direito de pedir, e lembrar-vos de que aquele que dá aos pobres, salda a dívida que contraiu com Deus, a mensagem do Espírito do Acordeiro, está certo? Todo mundo já fala, até tem um ditado popular, não é? E a gente pode doar nossos bens para os nossos filhos? Então o item transmissão da riqueza é o item 15, Kardec então vai perguntar, o princípio segundo o qual o homem apenas depositário da fortuna de que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-lo aos seus descendentes, aos seus filhos? Resposta dos Espíritos, o homem pode perfeitamente transmitir, doar por sua morte, aquilo que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está subordinado sempre à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir os descendentes de usufruí-la. Não é outra razão pela qual desmoronam fortunas que parecem solidamente construídas, não é? Então se não for para o filho ter a fortuna, vai perder. Como a gente vê, pela má educação que a gente dá aos nossos filhos, é pai rico, filho nobre, e neto ou próprio filho, pobre depois, não é? Então vamos cuidar dos nossos filhos. E no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, da editora da Federação Brasileira, tem um trechozinho, um capítulo, chamado O Servo Bom. Quem é que é o servo bom desse capítulo? Zaqueu, que era publicano, coletor de impostos, odiado e invejado pelos judeus. E é o que ele vai trazer. Ele vai dizer, não é? Eu trouxe só o final, mais ou menos do meio para o final. Ele vai dizer que quando Jesus pede a Zaqueu para se hospedar na casa dele, os apóstolos não entendem como é que Jesus, que era pobríssimo, paupérrimo, como é que ele que pregava a simplicidade, a pureza de coração, falava era do reino dos céus e não do reino daqui da terra. Como é que ele ia se hospedar na casa de um homem riquíssimo? E aí olha a resposta de Jesus que Humberto de Campos traz, que não está nos evangelhos tradicionais. Claro que nos evangelhos está lá Jesus elogiando Zaqueu, não é? Como a gente sabe. Eu não trouxe aqui por causa do tempo que não dá. Então vamos lá. Amigos, acredita a expoventura que o evangelho tenha vindo ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? Então era para todo mundo distribuir seus bens aos pobres? Ia ficar todo mundo um pouquinho menos pobre, mas a riqueza está na mão de muitos poucos, se distribuir para todo mundo, não dá para ninguém. Ninguém fica rico. Então vai ficar um pouquinho menos pobre. Qual a esmola maior? A que só ocorre as necessidades de um dia? Aquela que ajuda a esmola de um dia? Ou a que adota providências para uma vida inteira? Aquela aqui da pessoa que emprega, que dá salários. Os empresários, ele era empresário, tinha várias fazendas. No mundo vivem os que entesoram na terra e os que entesoram no céu. Os primeiros, os da terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição e do egoísmo e por vez atiram moedas douradas ao faminto que passa procurando livrar-se da sua presença. Então, a gente dá muitas vezes para se livrar do mendigo na nossa frente. Os segundos, os que buscam o reino dos céus, ligam suas existências a vidas numerosas, fazendo de seus servos e dos auxiliares de esforços a continuação de sua própria família. Então, aquele empresário que trata seus funcionários como se fossem filhos. Estes últimos sabem pregar o sagrado depósito de Deus e são seus mordomos fiéis à face do mundo. Então, veja que coisa bonita e Jesus fala que Zaqueu também era um filho de Abraão e vai dizer Zaqueu, alegre-te porque a salvação entrou na tua casa no dia de hoje. Às vezes, ele fazia alguns trocadilhos porque o nome de Jesus e Éxua significa o que mesmo? Salvação. E Éxua significa salvação. E a gente tem vários tipos de riqueza, quem tem a riqueza do tempo, vamos utilizar o tempo em benefício do próximo, vamos ficar dormindo até mais tarde, não? A gente tem a riqueza do abraço, do carinho, da alegria, dos amigos, da saúde, da juventude, da inteligência, do conhecimento, vamos distribuir esses bens porque senão a gente também está sendo egoísta, está certo? Aí tem essa palestra que é diferente desta, sobre materialismo, desapego e dificuldades financeiras, essa já tem ela gravada em CDs de MP3, em DVDs e toda a renda desse material vai ser revertido aqui para essa casa, o Geframa, quem quiser adquirir depois está ali, está certo? Tem também no YouTube, para quem não puder pagar e tiver acesso à internet, tem também no YouTube essa palestra que a gente fez na Comunhão Espírita de Brasília. É muito legal, muito interessante, está certo? Mas como ela avança além do Evangelho, eu não vou poder ter tempo porque aqui o tempo é um pouquinho mais curto e ela é uma hora só de outros assuntos focando essa questão da crise, da dificuldade financeira e como é que a gente deve lidar com ela. Vou trazer só um trechozinho dela aqui que é importante para a gente, olha quantos slides são e fala do desapego até da família, desapego afetivo, etc. Às vezes a gente está lá sofrendo porque a nossa família não mora aqui e a gente fica sofrendo e a gente pode dizer ah, mas não seja solitário, seja solidário, vá criar uma nova família aqui com novos amigos, uma família de amigos, de pessoas que a gente ajuda, que a gente auxilia e como isso faz bem para o coração. E a gente reclama da vida, um dia eu estava reclamando da vida e o nosso benfeitor espiritual disse, meu filho, por que você está se queixando? Eu morava de favor, morei de favor três anos, não tinha condição de comprar um apartamento aqui, estava com um carro velhinho, o carro já tinha treze anos, já tinha uma goteira dentro do carro quando chovia e aí eu estava lá me queixando, meu Deus, que coisa difícil, não sei o que, ele disse, meu filho, olha, o filho mais excelente de Deus que é Jesus, como é que era o carro dele? Vocês se lembram como é que era o carro de Jesus? Andava a pé, nas estradas ensolaradas, a areia fervendo de calor, de noite muito frio, o deserto faz frio à noite, normalmente, ele não tinha carro e a gente reclama, a gente quer ser melhor, claro, do que Jesus, não é? A gente reclama que não tem uma casa, como é que era a casa de Jesus? As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seu ninho, mas o filho do homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça, a gente reclama que queria nascer no berço de ouro e como é que é o berço de Jesus? Um estábulo, a gente fala mais de adorão, um estábulo de animais, um curral, a gente reclama da família que não tem família, reclama do marido, da esposa, dos filhos e Jesus renuncia a ter essa grande alegria de ter um amor, de ter uma companheira, de ter filhinhos para desenvolver o grande amor de nossas vidas que são os filhos, por amor à humanidade, a gente reclama dos amigos, das amigas que às vezes nos traem a confiança, como a gente também trai dos outros e os seus melhores amigos no momento mais importante da sua vida, do seu testemunho, todos o abandonam, Pedro o nega três vezes diante do palácio de Caifás, Judas o vende por apenas trinta moedas de prata e ele reaparece para eles como se nada tivesse acontecido, para todos eles, a gente reclama então da casa, do carro, já falei, do dinheiro, Jesus também não tinha dinheiro, quando é instado a pagar o tributo e ele pagava os seus impostos, daí a César o que é de César, tem espírito às vezes que não está pagando os seus impostos, por quê? Não, temos que pagar, ah, mais uma parte vai para a corrupção, mais outra parte vai para a saúde, vai para a educação, vai para a segurança, então vamos ajudar, vamos fazer a nossa parte, não é verdade? E vamos combater a corrupção, vamos melhorar a nossa política, votando conscientemente, aí Jesus quando chega para pagar o tributo ele vai dizer Simão, ele utilizava também da providência divina, ele não tinha dinheiro, ele vai dizer Simão, joga, pesca e vai pegar um peixe, dentro dele vai encontrar uma dracma, uma moeda e vai com ela pagar aí o tributo, daí a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, as roupas de Jesus eram roupas simples, quando vai ser crucificado os soldados tiram as suas roupas e deitam sorte para ver quem ficaria com aquelas vestes sanguetadas, Francisco de Assis pede para ser sepultado sem roupas, também, porque ele queria viver como Jesus viveu, colocam apenas algo para cobrir as suas partes, a comida, Jesus também não tinha comida, ele se hospedava para comer na casa do povo, se hospedava normalmente na casa de Pedro, que vivia com a sogra, a glória do mundo, a gente quer ter a glória do mundo, quer que todo mundo goste da gente, chama-se vaidade, e ali, ele com a glória de Jesus, ele recebe cusparadas no rosto, chibatadas com chicote, vai receber o escárnio, vai receber como coroa, a coroa de espinhos, envenenados, dizem alguns, como cetro, o caniço de cana, infamante, e como trono, o madeiro, a cruz, a gente reclama que não tem tempo, mas Jesus tinha tempo até para o filho dos outros, apesar de dedicar só apenas alguns anos para a sua missão grandiosa, quando as crianças vêm ter com ele, e Simão, Pedro, quer afastá-las, ele vai dizer, deixarei vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, ele tinha tempo para cuidar, para abençoar os filhos dos outros, e a gente não tem tempo para os nossos filhos, Jesus também não teve um túmulo, a gente quer um mazoléu, uma lápide muito rica, e como foi o túmulo de Jesus? Não tinha, José de Arimaté cede um túmulo para que Jesus tivesse o seu corpo sepultado, e esse grande tesouro de nossas vidas que a mãe, até a sua mãe, Jesus renunciou, ele viveu o desapego ao máximo, até a sua mãe, ele vai dizer, João, filho, eis aí tua mãe, mãe, ou mulher, que era uma maneira muito correta, respeitosa de tratar o sexo feminino na sua época, mulher, eis aí teu filho, até a mãe ele nos doou, e a vida que é o primeiro de todos os direitos, questão 880 de Livros Espíritos, Jesus renuncia por amor a nós, por humanidade, ele não deu só a morte não, às vezes da morte é fácil, não é tão difícil, ele deu a sua vida, ele viveu integralmente em favor do próximo, anunciando a boa nova, falando desse reino dos céus, que a gente não acredita, a gente só quer o reino da matéria, que não nos traz felicidade, então, nós temos que concluir por conta do horário, vamos só terminar com a poesia, quando vocês estiverem aflitos, momentos de crise, lembrem que crise também é oportunidade, não é? E sob o som da música Keno e D. Maior, de Pachelbel, a gente vai ler a poesia de José Soares Cardoso, do livro Momentos de Luz, de Irã Rocha, está certo? Onde está Deus? Pergunta o cientista, ninguém ouviu jamais, quem ele é? Responde às pressas, o materialista, Deus é somente uma invenção da fé, o pensador, dirá sensatamente, não vejo Deus, mas sinto que ele existe, a natureza mostra claramente, em que o poder do Criador consiste, mas o poeta dirá, com segurança, de quem afirma, porque tem certeza, eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza, contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus, eu vejo Deus nas flores e nos prados, nos astros ao rolar pelo infinito, escuto Deus na voz dos namorados, e sinto Deus na lágrima do aflito, percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa, e sinto Deus na paz e na alegria, eu vejo Deus no médico salvando, prescindo Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando, compreender a natureza humana, eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente, eu vejo Deus enfim por toda parte, que tudo fala dos poderes seus, descubro Deus nas expressões da arte, no amor dos homens também sinto Deus, mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na sua mais sublime vibração, não é no altar da natureza, é dentro do meu próprio coração, então fica o convite de José Soares Cardoso, do livro Onde Está Deus? A Música Quênue de Maior de Paxiabéu.